A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, a UNCISAL, está com inscrições abertas para a seleção de 80 alunos que concluíram ou estão concluindo o ensino médio em escolas públicas particulares na condição de bolsicha integral, senesichas, educação de jovens e adultos e supletivos para o curso pré-vestibular Médio Ensina na modalidade remota. As inscrições estão abertas até o próximo sábado, dia 14 de agosto. O Médio Ensina é um projeto de extensão universitária criado em 2007 na UNCISAL que conta com a participação de universitários que lecionam as disciplinas abordadas nos vestibulares. As aulas têm início no dia 23 de agosto e devem acontecer de segunda a sexta, das 18h30 às 21h30 e, eventualmente, aos sábados e domingos. As aulas do projeto serão realizadas no ambiente do Google Sala de Aula. Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo que será realizado em apenas uma etapa. A prova de seleção será composta por 50 questões baseadas nos conteúdos correspondentes ao ensino médio divididos nos quatro eixos do conhecimento. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Para mais informações sobre o projeto, acesse o perfil do Medicina UNCISAL no Instagram. Anete Carvalho para sua TV Educativa de Alagoas.